Ontem a torcida do Fortaleza foi dormir feliz. Por quê? Porque o Palmeiras perdeu no Corinthians, né? Hoje nós temos o Bahia em campo contra a equipe do São Paulo. A Fonte Nova tem que estar lotada para apoiar a equipe do Bahia. Será que a torcida do Bahia hoje vai dormir feliz? Porque a do esporte dormiu bem triste e acordou bem triste hoje nesta terça-feira. Essa que é a realidade. Vitória venceu fora de casa, o Fortaleza venceu fora de casa, o Ceará venceu. Só o esporte perdeu, né? Vamos ver se o Bahia hoje vence também e deixa essa vergonha para o esporte, para ver se o esporte aprende. Bom, neste vídeo vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. Vamos falar sobre os próximos três jogos do Bahia, caso o Bahia vença hoje, né? A equipe do São Paulo. Vamos ver aí os próximos três jogos do Bahia. E vamos ver as condições do Bahia para chegar numa pré-libertadores. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Este vídeo vai ser uma conversa minha com vocês, vocês comigo, tá? Então eu vou estar aqui lendo alguma coisa, a gente vai aqui debatendo, vocês me respondem no comentário. E a gente faz aquela jogadinha, você toca para mim, eu toco para você e a gente faz o gol, né? Bom, vamos lá. O Botafogo é o primeiro colocado da Série A com 64 pontos. O Palmeiras é o segundo com 61. O Fortaleza vem na terceira colocação com 60. A equipe do Flamengo vem na quarta com 55. E aí na pré-libertadores hoje nós temos Internacional com 53 e São Paulo com 51. A princípio, se vai abrir mais uma vaga, a quinta será também direto para a Libertadores. E a sétima, que é o Bahia hoje, entra na pré-libertadores, tá? O site Globosport.com ainda não pintou esse cenário, mas a princípio deve ficar assim. Então hoje o Bahia deveria, talvez, estar dentro da pré-libertadores caso termine o campeonato na sétima colocação, né? Mas o Bahia vem na sétima com 46 pontos, de todas as formas, classificação direta para a sul-americana. E aí vem o Cruzeiro na oitava com 44, o Vasco na nona com 43, o Atlético Mineiro na décima com 41, o Grêmio na décima primeira com 39 e o Vitória na décima segunda é o último time até o momento na zona de sul-americana. O Vitória na décima segunda com 38. Cara, eu tô aqui pensando, já pensou no próximo ano a gente ter um Bavi na sul-americana? Meu amigo, seria coisa de louco. Mas vamos torcer para o Fortaleza entrar direto na fase de grupos da Libertadores, o Bahia entrar na pré-libertadores e o Vitória sim se garantir na sul-americana, né? Assim a gente vai ter Fortaleza disputando o Libertadores, não, no caso, no caso a gente vai ter Vitória disputando o Sul-americana, mas o Bahia começa na Libertadores primeiro com o Fortaleza, porque o Bahia entra na pré-libertadores, né? Depois é que a gente vê se o Bahia passa para a fase de grupos e aí tá no mesmo, digamos aí, no mesmo cenário da equipe do Fortaleza. Então, este é o top 12 do campeonato brasileiro, tá? Só para questão de informação mesmo, os quatro rebaixados hoje seriam Atleta Paranense, Juventude Cuiabá e Atleta Goianiense. Bom, deixa eu só voltar aqui, o Bahia vai jogar hoje com a equipe do São Paulo às 21h30 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Nós teremos também amanhã, no caso hoje, Internacional e Criciúma, teremos também Botafogo e Vasco. Isso são os jogos de hoje, tá? Internacional e Criciúma, Bahia e São Paulo, Botafogo e Vasco. Todos os jogos às 21h30. Na próxima quarta-feira, amanhã, teremos Cruzeiro e Flamengo e teremos Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Esses jogos serão às 21h, tá? O Cruzeiro joga no Independência e o Atlético Goianiense vai jogar no Antônio Ascioli. A rodada, até o momento, tem Fluminense 2, Grêmio 2, Bragantino 0, Cuiabá 0, Atlético Paranense 1, Vitória 2, Juventude 0, Fortaleza 3, Corinthians 2, Palmeiras 0. Para mim, esse resultado foi uma surpresa, tá? Então, ó, digamos que o Bahia, hoje, vence a equipe do São Paulo. O Bahia pularia para 49 pontos. Não seria o suficiente ainda para ultrapassar a equipe do São Paulo, porque o São Paulo está na sexta colocação com 51 e o Bahia, nesse momento, tem 46, tá? Então, o Bahia iria para 49 pontos. Ficaria ainda 2 pontos atrás da equipe do São Paulo. O Internacional tem 53. Então, você veja que a situação do Bahia para chegar no Aprelibertadores, só mesmo das duas, uma. Se o Bahia começar a vencer todos os jogos, ou se a Aprelibertadores ganhar mais uma vaga, ou duas, não sabemos. Porque está difícil para o Bahia, viu, gente? O Bahia, primeiro, tem que depender dele, né? Ganhar jogos. Se o Bahia ganhar jogos, se o Bahia ganhar os jogos até o final do campeonato, o Bahia, talvez, até alcance coisas melhores do que uma Aprelibertadores. Mas o Bahia precisa vencer jogos e tem que começar por hoje. Então, vamos contar, vamos dizer que o Bahia, hoje, vence a equipe do São Paulo. 1x0, gol chorado, aos 50, ao segundo tempo, gol contra, não importa. Três pontos, ok? Então, o Bahia ficaria dois pontos atrás da equipe do São Paulo. Na próxima rodada, na rodada de número 33, vamos ver agora a 33, 34 e 35, tá? Na próxima rodada, o São Paulo, que é o time que está na frente do Bahia, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense no Morumbi, acho que o São Paulo vence, e o Bahia visita a equipe do Juventude lá em Caxias. Se o Bahia fizer a mesma coisa que o Fortaleza fez, chegou lá e ganhou, pura vida. Mas se o Juventude atrapalhar a vida do Bahia, como tentou atrapalhar a vida do Palmeiras, porque há duas rodadas atrás, o Juventude perdeu o Palmeiras lá em Caxias, ou três, já não me lembro, mas perdeu por cinco a três, né? O Juventude fez três gols no Palmeiras. Se o Juventude resolver jogar contra o Bahia o que jogou contra o Palmeiras, vai atrapalhar o Bahia, tá? É torcer para o Juventude jogar contra o Bahia o que jogou contra o Fortaleza. Nada. E fazer com que o Bahia jogue a bola que o Fortaleza jogou, porque o Fortaleza foi lá e meteu três nos caras, né? Então, na rodada de número 33, teremos São Paulo e Atlético Paranaense, e Juventude e Bahia. O São Paulo vai vencer, viu, gente? Então, eu recomendo que o Bahia realmente também vença a equipe do Juventude. Na rodada de número 34, nós teremos Bahia e Palmeiras, Pedreira, viu? Na Fonte Nova. E teremos Bragantino e São Paulo. Uma baba para o São Paulo, né? Desculpa, o Bragantino está fazendo um campeonato péssimo, está lutando para não cair. Baba para o São Paulo. Nesse momento, o Bragantino, deixa eu ver aqui, o Bragantino está na 16ª colocação, um ponto acima do Atlético Paranaense, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tá? Então, não sabemos até lá como será a situação do Bragantino. Então, baba para o São Paulo, viu? Difícil para o Bahia, tá, gente? E depois, na 35ª rodada, o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense na Fonte Nova. Aí sim, o jogo para o Bahia vencer. E o São Paulo pega a equipe do Atlético Mineiro no Morumbi. Aí a gente já vai saber se o Atlético Mineiro foi ou não campeão da Copa do Brasil, porque o primeiro jogo o Atlético Mineiro perdeu do Flamengo. E agora, domingo que vem, se não me engano, decide a Copa do Brasil com o Flamengo. Não sabemos ainda se o Atlético Mineiro vai conseguir reverter o resto. Acho difícil, acho que o Flamengo já levantou a taça, mas futebol são 90 minutos, né? Você tem que esperar o jogo acabar, né? Então, vamos aguardar. Vai que o Atlético devolve o placar, leva para os pênaltes, enfim, não sei. Vamos aguardar, tá? Mas será um jogo mais difícil para o São Paulo. Então, ó, no meu ponto de vista, tirando o jogo de hoje, tirando o jogo de hoje, São Paulo e Bahia, Bahia e São Paulo, mesmo que o Bahia vença, os próximos três jogos do São Paulo, para mim, são mais fáceis, teoricamente, do que os próximos três jogos do Bahia. Minha opinião, tá? Então, o Bahia vai ter que jogar muito mais bola do que vem jogando, vai ter que vencer hoje o São Paulo e vencer os próximos três jogos, para talvez, daqui a quatro jogos, que é hoje mais três, daqui a quatro jogos, a gente olhar o Bahia na frente do São Paulo ou do Internacional na tabela, e quem sabe, quem sabe até na frente do Flamengo, não sabemos, e o Bahia poder estar dentro do G4, ou pelo menos garantir uma classificação na pré-libertadores. Você, torcedor do Bahia, deixa aqui teu comentário, deixa like, se inscreve no canal. Tchau!